Hoje está um dia legal, estamos em Batatais, interior de São Paulo, para mais um dia de voos. Nem tudo que a gente vê aqui é legal, né? Porque, vejam só. Olha só, olhem para isso. Não, pode piorar. Teremos um churrasquinho, muitos voos. Mais amigos aqui de Batatais vão chegar para o clube. Nós vamos mostrar para vocês o dia de voos aqui. Amigos, é só a partida em um avião, não é um filme pornô gay, erótico gay. Tá? Parece. Mas não é um filme erótico gay. Não sei que fundo musical eu uso, que eu vou colocar aqui. E aí, gordinho, o motor está... A lenta está inteiro, né? Que helis que nós estamos ali? 32,12. 32,12. O spinner faleceu. Parece que está pingando... Alumínio. Resinando a caminhagem. 98. 117. De trás está com 450. 130 e... 140 de trás. 126. Tá bom. E isso, hein? Depois de um 3D hard. E isso é bom. É... E... E... Não sai não! Cadê? Não vi! Pegou! Pegou! Olha a quantidade de cola! Nossa senhora! Não tem cola não! Você tá vendo cola? Quase não tem cola ainda! Vira a frente aqui! Meu Deus! Jesus Christ! Que que é isso? Expla ainda, além de tudo, pra dar uma caprichada! Expla! Só vai ter que abrir a barriga dele, é igual uma caixa de pipa! Pra dar uma lidiada de peso! Churrasquinho, ó! Churrasqueiro, nosso querido cheque devolvido ali na 12! Vários carimbos aí! Vários carimbos! Que que foi, Vitão? Parece que tô carregado! Deu ruim! Deu ruim? Ok! Meu Deus! E aí elas chegam, vão pra sala de montagem, a gente monta o biquíni, indicamos as clientes que não venham com nenhum produto no corpo, nem óleos, nem hidratantes. O ideal é que venha logo após o primeiro banho, e aí a gente faz a montagem do biquíni, traz elas aqui pra cima, que é onde a gente faz a área, é onde a gente tem a área de bronze, e aí a gente começa a trabalhar essa pele. Nós usamos produtos específicos pro tom de pele, e aí a gente começa a cuidar dessa cliente com esses produtos. Nossa! Parece uma praia de nudismo! Vai Indy, vamos moço, faz um avião que pressa, um voo que pressa nesse avião, vai! Oferecimento de finasterida! Tudo bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o pouso, equipe de conectagem a postos. O que é isso? Opa! É onde chega a sensualidade, né? Fez marquinha de biquíni lá. Tão vendo ali a marquinha de biquíni? Pelo amor de Deus, nasceu para ser feio. Se postar, vou processar. É um avião, Marcelo. Piloto Vitão, patrocinado pela Bad Boy, ali o zoninho do Bad Boy. É. Então deixa 28 para baixo. O que é isso, Vitão? Vai fazer igual a Rafa. É mó difícil. Eu não lembro. Marcelo tem uma novidade no carro dele, não tem? Ajuda aqui, faça alguma coisa, cara. Não é possível que você pôs aí de novo e esnucou o avião. Hein? Vai filmando. Vai filmando e ajuda, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você é um inútil, Hugo. Você quer saber de meia-dia nas costas dos outros, cara. Brincadeira, né? Brincadeira. Cala praga. Vagabundo. É, eu tô sendo hostilizado aqui pela... Pela banda podre do aeromodelismo. Tá aqui, ó. Processo. Os mais... Direto de imagem. Os mais... Como é que fala? Renegados. Tá aqui, ó. O problema é seu. Você tá em público. Vamos ao Hugo. Delicadeza, garbo e elegância em uma pessoa só. Confiram vocês. Hugo veste boné da Yankees. Camiseta Nike. Shortinho da Adidas. Cuequinha da Louis Vuitton. Mames que fez o look. Mames poderosa. E vamos lá. Vejam a... A macheza na batida da patinha. Olha só. Opa! Deu uma erradinha. Três dias depois. Três dias depois. Descobre. 18 18! Opa! 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 Coloca o outro motivo! Opa! Upa! Opa! Opa! Aqui fora o outro motivo! Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é um motor bem regulado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Finalizamos mais um vídeo aqui, dia de voos em Batatais Momentos legais aqui Turminha sempre bacana de sempre E é isso aí, hoje tivemos Pitinha com o Marquê de Biquíni E tantas outras coisas legais Para vocês aqui Terminamos com o voo do Tuguinho Tchau, tchau. E aí E aí E aí